Aula 1. Negociação. Alguma vez regateia quando compra roupa? Normalmente não, mas não faz mal pedir um preço melhor. Sempre hesitei a negociar, mas acho que vale a pena tentar. É tudo uma questão de ser confiante e educado ao fazer uma contra-oferta. Suponho que poderia poupar algum dinheiro se for bem-sucedido. Absolutamente. É uma prática comum em muitas culturas negociar preços. Vou tentar na próxima vez que for comprar roupa. Lembre-se de fazer a sua pesquisa e saber o valor de mercado do artigo. Isso é um bom ponto. Ter conhecimento sobre o valor do produto é essencial. Pode ajudá-lo a fazer uma oferta razoável e a negociar eficazmente. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho, Ana. De nada, John. Boas compras e boas negociações. Agradeço, Ana. Vamos abraçar a arte da negociação e aproveitar os benefícios. Na verdade, John. Aqui está para encontrar ótimas ofertas e aproveitar ao máximo as nossas experiências de compra. Aula 2. Viagens com um orçamento acessível. Tenho procurado voos e alojamento a preços acessíveis. Definitivamente, encontrar bons negócios pode ajudar-nos a poupar dinheiro nas nossas viagens. Estive a comprar preços de diferentes companhias aéreas e sites de reservas de hotéis. É uma abordagem inteligente. É importante comprar os melhores preços. Também estou a pensar em viajar fora das épocas de pico para conseguir taxas mais baixas. As épocas fora de pico costumam oferecer melhores negócios e menos multidões. Ouvi dizer que reservar voos em determinados dias da semana também pode levar a poupanças. Sim, os voos a meio da semana são por vezes mais baratos do que os dos fins de semana. Estou aberto a usar companhias aéreas de baixo custo também. Podem oferecer poupanças significativas. Apenas certifique-se de verificar as políticas de bagagem e quaisquer taxas adicionais. Bom ponto, Ana. Por vezes, as tarifas de base baixas podem vir com custos ocultos. Quando se trata de alojamento, já considerou alternativas como hostels ou alugueres de férias? Sim, estou a explorar todas as opções para encontrar a solução mais rentável. Isso é fantástico! Hostels e alojamentos para férias podem ser mais acessíveis do que os hotéis tradicionais. Também ficarei atento a quaisquer promoções ou códigos de desconto. Inscrever-se para receber newsletters ou seguir sites de viagens nas redes sociais pode ajudá-lo a manter-se informado sobre ofertas. Estou determinado a fazer com que esta viagem se encaixe no meu orçamento sem comprometer muito. Com planeamento e investigação cuidadosos, é definitivamente possível ter uma viagem agradável sem arcar muito. Obrigado pelas suas ideias, Ana. As tuas dicas são valiosas. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Aqui está para encontrar opções de viagens acessíveis e criar memórias inesquecíveis. Na verdade, Ana. Vamos embarcar nas nossas aventuras sem nós preocuparmos demasiado com despesas. Lição 3, um passeio no parque. Vamos dar um passeio no parque. Isso soa bem. Adorava desfrutar de um pouco de ar fresco e da natureza. A que horas nos encontraremos? Vamos encontrar-nos às 10 horas. Isso é conveniente para si. As 10 horas funcionam para mim. Podemos começar o dia com uma caminhada de lazer. Ótimo. Em que entrada devemos nos encontrar? Vamos encontrar-nos na entrada principal perto da fonte. Sou bem. Vejo-te lá às 10 horas. Perfeito. Vou trazer uma garrafa de água e sapatos confortáveis. Não se esqueça de trazer um chapéu e protetor solar também. Boa ideia. A proteção solar é essencial, especialmente durante atividades ao ar livre. A segurança e o conforto devem ser sempre a nossa prioridade. Estou ansioso pelo nosso passeio no parque. Vai ser refrescante. Eu também, John. É uma maneira maravilhosa de descontrair e conectar-se com a natureza. Fico feliz que esteja a juntar-se a mim. Vai ser mais agradável juntos. Obrigado, Ana, por concordar em fazer este passeio comigo. De nada, John. É sempre um prazer passar tempo juntos. Vemo-nos às 10 horas. Obrigado, Ana. Vemo-nos no parque amanhã de manhã. Goto de tocar canções de rock e inspiro-me no Van Gogh. Isso é interessante, John. Música e arte podem ser uma combinação poderosa. A paixão e a criatividade do Van Gogh ressoam em mim enquanto músico. As suas pinturas vibrantes são um reflexo das suas emoções e expressão artística. Da mesma forma, a música rock permite-me expressar-me e conectar-me com os outros. A música tem uma maneira de evocar emoções e aproximar as pessoas. As pinceladas ousadas e energéticas de Van Gogh são paralelas à energia do rock. A intensidade e crueza do rock podem aquar a intensidade das obras de Van Gogh. Tocar canções de rock dá-me uma sensação de liberdade e libertação, tal como a arte de Van Gogh. É maravilhoso ter inspirações artísticas que alimentam a tua paixão. A história de vida de Van Gogh também me inspira a perseguir os meus sonhos musicais. A sua perseverança e dedicação são qualidades a admirar e imitar. Através da música, espero criar um impacto e tocar a vida das pessoas, tal como o Van Gogh fez com a sua arte. Acredito que pode conseguir isso, John. A sua paixão e talento vão brilhar através da sua música. Obrigado, Ana. O vosso apoio significa muito para mim. De nada, John. Continue a balançar e a seguir o seu percurso artístico. Vou, Ana. Vamos continuar a encontrar inspiração nas artes e a criar as nossas próprias obras-primas. Absolutamente, John. Aqui está o poder da música e da arte para enriquecer as nossas vidas. Saúde, Ana. Deixa a música tocar e as cores ganharem vida. Lição 5 Escolhendo um micro-ondas Olá. Preciso de um novo micro-ondas para a minha cozinha. Alguma sugestão? Claro, John. Quais são os seus requisitos e orçamento? Procure um micro-ondas com uma capacidade de cento e múltiplas funções de cozedura. Considere a possibilidade de adquirir um micro-ondas com características como convecção ou opções de grelha. Isso soa bem. E quanto ao tamanho? Tenho espaço limitado no balcão. Procure modelos compactos que ofereçam uma pegada mais pequena, sem comprometer a funcionalidade. Vou ter isso em mente. Alguma marca específica que recomendar? Marcas populares como Panasonic, LG e Samsung são conhecidas pelas suas micro-ondas de qualidade. Ótimo. Vou verificar os modelos deles e ler algumas críticas. A leitura das avaliações pode dar-lhe insights sobre o desempenho e a durabilidade de diferentes modelos. Devo considerar a potência do micro-ondas. Uma potência mais elevada significa geralmente uma cozedura mais rápida e eficiente. Entendo. Vou procurar um micro-ondas com uma potência de cententão. Não se esqueça de verificar o painel de controle e facilidade de utilização. Bom ponto. Prefiro micro-ondas com uma interface intuitiva. Procure modelos com programas de cozinha predefinidos para maior comodidade. Isso seria útil, costumo usar opções predefinidas para pratos comuns. Por último, compare preços e procure quaisquer promoções ou descontos em curso. A comparação de preços é essencial para tomar uma decisão informada. Obrigado pela sua orientação, Ana. As suas sugestões facilitarão a minha pesquisa. De nada, John. Fico feliz em poder ajudá-lo. Feliz caça ao micro-ondas. Obrigado, Ana. Agradeço a sua ajuda. Um novo e eficiente acréscimo à minha cozinha. Lição 6. Anúncios direcionados. Boa ideia. E quanto aos anúncios segmentados? Sim, isso já foi eficaz antes. Pode ajudar a alcançar o público certo. Como podemos implementar anúncios direcionados para o nosso negócio? Podemos começar por definir o nosso público-alvo e a sua demografia. Uma vez que temos isso, como é que os alcançamos de forma eficaz? Podemos utilizar plataformas de redes sociais que oferecem opções de anúncios direcionados. O Facebook e o Instagram têm ferramentas de publicidade robustas para segmentação de dados demográficos específicos. Devemos considerar também outras plataformas. Depende do nosso público-alvo. Plataformas como o LinkedIn ou o Pinterest podem ser adequadas para determinadas empresas. Que tal usar palavras-chave e interesses para refinar a nossa segmentação? É uma boa estratégia. Ao usar palavras-chave relevantes, podemos restringir o nosso público. Que tal redirecionar os nossos anúncios para pessoas que já demonstraram interesse? O retargeting pode ser altamente eficaz. Mantém a nossa marca na frente dos potenciais clientes. Devemos contratar um profissional ou tentar gerir os anúncios nós mesmos. Depende do nosso orçamento e da nossa experiência. A contratação de um profissional pode garantir ótimos resultados. Devemos também acompanhar e analisar o desempenho dos nossos anúncios, certo? Absolutamente. A monitorização das métricas ajudar-nos a otimizar as nossas campanhas. Estou entusiasmado por ver o impacto dos anúncios direcionados no nosso negócio. Eu também, John. É uma ferramenta poderosa para alcançar as pessoas certas e impulsionar conversões. Obrigado, Ana, pelas suas ideias e orientação na implementação de anúncios direcionados. De nada, John. Fico feliz em poder ajudar. Vamos fazer das nossas campanhas publicitárias um sucesso. Definitivamente, Ana. Estamos aqui para alcançar o nosso público-alvo e fazer crescer o nosso negócio. Lição 7. Ciclismo confortável. 21. Velocidade soa bem. É confortável pedalar. Sim, ter várias engrenagens permite uma ciclagem mais suave e eficiente. Terei de mudar constantemente de margrenagem enquanto estiver a pilotar. Depende do terreno e da sua cadência preferida. A mudança de velocidades pode otimizar o seu esforço de pedalada. Como posso saber que equipamento usar em diferentes situações? As engrenagens mais baixas são adequadas para subidas, enquanto as engrenagens mais altas são melhores para sessões planas ou em declive. É fácil alternar entre as velocidades durante a condução. Com a prática, a mudança de marcha torna-se uma segunda natureza. Torna-se fácil encontrar o equipamento certo para o terreno. Posso ajustar as engrenagens de acordo com o meu estilo de pilotagem. Algumas bicicletas permitem ajustes de marcha para personalizar a sua experiência de condução. E o conforto da própria bicicleta? Procure características como um selim confortável, guiador ergonómico e suspensão se planeja a andar em terrenos acidentados. Existem marcas específicas de bicicletas conhecidas pelo seu conforto. Marcas como Trek, Jet e Specialized são conhecidas por produzir bicicletas confortáveis com componentes de boa qualidade. Devo considerar a possibilidade de adquirir uma bicicleta com pneus mais largos para maior conforto. Pneus mais largos podem proporcionar melhor amortecimento e estabilidade, especialmente em superfícies irregulares. Quero garantir uma experiência de ciclismo suave e agradável. Nesse caso, considere adquirir uma bicicleta com um bom material de quadro como alumínio ou fibra de carbono para um equilíbrio entre conforto e desempenho. Obrigado, Ana, pela sua orientação sobre ciclismo confortável. De nada, John. Espero que encontre a bicicleta perfeita que se adapte às suas necessidades. Estou ansioso para explorar o ar livre na minha nova bicicleta. Aproveite as suas viagens, John. Fique seguro e divirta-se a pedalar. Vou, Ana. Aqui estão as viagens confortáveis e agradáveis pela frente. Aula 8. Escapadinha na praia. Claro, que tal uma escapadela na praia? É sempre refrescante e relaxante. Isso sou maravilhoso, John. Que destino de praia tem em mente? Ouvir coisas boas sobre as praias de Bali. O que é que achas? Bali é uma escolha popular com praias deslumbrantes e uma cultura vibrante. Seria uma opção fantástica. Existem praias específicas em Bali que recomende. A praia de Kuta e a praia de Seminiac são populares pelas suas belas margens e atmosfera vibrante. A área de Nusa Dua tem alguns luxuosos resorts à beira-mar com vistas deslumbrantes e excelentes comodidades. Prefiro uma mistura de relaxamento e aventura. Existem atividades de desportos aquáticos disponíveis? Absolutamente. Bali oferece uma variedade de desportos aquáticos como surf, snorkeling e mergulho com snorkel. Isso soa excitante. Adorava experimentar surfar pela primeira vez. As praias de Bali são famosas pelas suas ondas, tornando-se um ótimo lugar para iniciantes aprenderem a surfar. E a gastronomia local? Existem pratos imperdíveis. A cozinha balinesa é deliciosa. Não deixe de experimentar pratos como nazi goreng ou babi guling. Vou certificar-me de me deliciar com os sabores locais. Há mais alguma coisa que devemos explorar em Bali? Bali é conhecida pelos seus templos e locais culturais. Vale a pena visitar o Tana Luteamento e o Templo de Uluato. Parece que Bali tem muito a oferecer para uma escapadela memorável na praia. É verdade, John. Tenho a certeza que vai ter um tempo fantástico a desfrutar do sol, da areia e da cultura. Obrigado, Ana, pela sua contribuição e recomendações para a nossa escapadela na praia. De nada, John. Espero que tenha uma viagem maravilhosa repleta de relaxamento e aventura. Mal posso esperar para aproveitar o sol e relaxar nas belas praias de Bali. Tenho um tempo fantástico, John. O refúgio inesquecível na praia. Lição 9. Processo de fabricação de velas. Sempre tive curiosidade sobre o processo de fabricação de velas. O que está envolvido? É muito simples, John. Primeiro, derreta a cera em banho-maria ou numa panela de fusão. Que tipo de cera é comumente usada para fazer velas? A cera de soja e a cera de abelha são escolhas populares devido às suas propriedades naturais e de queima limpa. Uma vez que a cera é derretida, qual é o próximo passo? Adicione óleos de fragrância ou óleos essenciais à cera derretida para um aroma agradável. Posso personalizar a cor das velas? Sim, pode adicionar tinta de vela líquida ou em pó para obter a cor desejada. E os moldes para moldar as velas? Pode usar vários moldes, como moldes de silicone ou moldes de metal tradicionais, para moldar as velas. Preciso de inserir um pavio no molde antes de derramar a cera. Sim, fiche o pavio na parte inferior do molde e assegure-se de que fique reto antes de derramar a cera. E o processo de arrefecimento? Quanto tempo demora? O tempo de arrefecimento depende do tamanho da vela e do tipo de cera utilizada. Pode demorar algumas horas a pernoitar. Pode demorar algumas horas a pernoitar. Uma vez que as velas são arrefecidas e solidificadas, posso retirá-las dos moldes. Sim, retire cuidadosamente as velas dos moldes empurrando-as ou torcendo-as suavemente. Devo aparar o pavio antes de acender as velas. Apara o pavio para cerca de 1 quarto de polegada antes de acender para garantir uma queima limpa e uniforme. Isso parece simples. Alguma dica adicional para fazer velas de alta qualidade? Tenha em mente a proporção adequada de óleos de fragrância. Siga as precauções de segurança e experimente diferentes designs e aromas. Obrigado, Ana, por explicar o processo de fabricação de velas. Estou entusiasmado por experimentar. De nada, John. Divirta-se e aproveite o processo criativo de fazer as suas próprias velas. Mal posso esperar para criar velas únicas e aromáticas para a minha casa ou como presentes. Tenho a certeza que vão ficar ótimos, John. Feliz confeção de velas. Lição 10 Dicas para a consistência Acho difícil manter a consistência no meu progresso, o que me mantém motivado. Alguma dica para superar isso? A consistência é a chave de John. Comece por definir metas realistas e dividi-las em tarefas mais pequenas e fáceis de gerir. Como posso manter-me motivado quando confrontado com distrações ou obstáculos? Encontre a sua fonte de inspiração e lembre-se dos seus objetivos regularmente. Cerque-se de pessoas solidárias e crie um ambiente positivo. Existem estratégias para ajudar a estabelecer uma rotina e cumpri-la. Crie uma programação ou uma rotina diária que inclua tempo dedicado aos seus objetivos. Defina lembretes ou utilize aplicações de produtividade para se manter no caminho certo. E se eu tiver um revés ou perder um dia de progresso? Não sejas demasiado duro consigo mesmo, John. Reconheça o revés, aprenda com ele e volta aos trilhos no dia seguinte sem se deter nisso. Às vezes sinto-me sobrecarregado pela natureza a longo prazo dos meus objetivos. Alguma sugestão? Quebre os seus objetivos de longo prazo em marcos mais pequenos. Celebrar cada marco alcançado para manter a motivação e o sentido de progresso. Como posso manter o foco e evitar a procrastinação? Identifique a sua hora mais produtiva do dia e programa as suas tarefas importantes durante esse período. Minimize as distrações e pratique a autodisciplina. A responsabilização é útil para manter a consistência. Sim, encontre um parceiro de prestação de contas ou junte-se a uma comunidade com objetivos semelhantes. Partilhe o seu progresso e apoie-se mutuamente através de check-ins regulares. E se eu perder o interesse ou a paixão ao longo do caminho? Reconecta-te com o teu porquê, John. Reflita sobre as razões pelas quais começou e reacenda a sua paixão explorando novas abordagens ou encontrando novas inspirações. Existem técnicas para acompanhar o progresso de forma eficaz. Mantenha um diário ou use um aplicativo de acompanhamento de progresso para registrar suas conquistas, marcos e áreas de melhoria. Pode servir como um lembrete visual do seu progresso. Como posso continuar comprometido com os meus objetivos a longo prazo? Lembre-se continuamente dos benefícios e recompensas que vêm com a consecução dos seus objetivos. Mantenha-se comprometido com o processo e abraça a viagem. Obrigado, Ana, por partilhar estas valiosas dicas sobre consistência e progresso. De nada, John. Lembre-se, a consistência é construída através de pequenas ações diárias. Continue e verá os resultados. Estou determinado a implementar estas estratégias e fazer progressos consistentes em direção aos meus objetivos. Esse é o espírito de John. Desejando-lhe sucesso e uma jornada constante em direção às suas aspirações. Agradeço o seu apoio, Ana. Estamos aqui para nos mantermos consistentes e alcançarmos os nossos objetivos. Lição 11. Experimentar roupas novas. Ana, comprei algumas roupas novas. Gostaria de vê-los. Sim, temos. Aqui estão eles. Como é que se parecem? Eles se encaixam bem, mas não tenho a certeza sobre a cor desta camisa. O que é que achas? A cor combina consigo, John. Complementa muito bem a sua têx. É bom ouvir isso. E este par de calças de ganga? As calças de ganga ficam bem em ti, John. Tenham ajuste e estilo perfeitos. Fico feliz que pense assim. Agora, o que achas deste casaco? O casaco adiciona um toque estiloso à sua roupa. Fica fantástico em ti, John. Obrigado pelo seu feedback, Ana. Valorizo a sua opinião. De nada, John. Estou sempre feliz em ajudar. Tem mais artigos para mostrar. Sim, tenho mais um. Que tal esta camisola? O suéter parece acolhedor e elegante. É uma peça versátil para diferentes ocasiões. Fico aliviada ao ouvir isso. Não tinha certeza sobre o padrão da camisola. O padrão acrescenta interesse visual e torna a camisola única. Convém bem a si. Agradeço a sua contribuição, Ana. É sempre útil ter uma segunda opinião. Fico feliz em poder ajudar-te, John. É importante sentir-se confiante nas suas escolhas de roupa. De facto, usar roupas que o façam sentir-se bem pode aumentar a sua confiança. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar o ajuste, o estilo e as cores certas que se adequam ao seu gosto e personalidade. Obrigado, Ana, pelo seu valioso feedback sobre as minhas roupas novas. De nada, John. Fico feliz em ajudar. Divirta-se com o seu novo guarda-roupa. A sua opinião significa muito para mim. Um bom olhar e sentir-se bem. Aula 12 Inscrição para um evento Ana, estou interessada em participar num evento. Disseram que eu tinha de preencher um formulário de registro. Ótimo, John. Normalmente, pode encontrar o formulário de registro no seu site ou solicitar um por e-mail. A sua opinião significa muito para mim. Devo fornecer informações pessoais no formulário de inscrição. Sim, John. Podem pedir o seu nome completo, dados de contacto e, por vezes, a sua ocupação ou organização. Existe alguma informação específica que possam necessitar. Dependendo do evento, poderão solicitar restrições alimentares, pedidos especiais ou contactos de emergência. Preciso pagar uma taxa de inscrição. Alguns eventos podem ter uma taxa de inscrição, portanto, verifique o formulário ou os detalhes do evento para quaisquer requisitos de pagamento. Como posso submeter a ficha de inscrição? Normalmente, pode enviar o formulário eletronicamente através do seu website ou enviá-lo por e-mail para o contacto designado. Existe um prazo para inscrição? Sim, John. Certifique-se de verificar o prazo de inscrição do evento e enviar o seu formulário antes dessa data. Receberei uma confirmação depois de submeter o formulário? Em geral, sim. Deve receber um e-mail de confirmação ou notificação confirmando o seu registro. O que devo fazer se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda? Se tiver dúvidas, contacte diretamente os organizadores do evento. Terão todo o prazer em o ajudar. Posso fazer alterações no meu registro mais tarde, se necessário. Depende da política do evento. Alguns permitem modificações, enquanto outros podem ter orientações específicas para alterações. E se eu não puder comparecer ao evento depois de me inscrever? Se não puder comparecer, informe os organizadores o mais rapidamente possível, para que possam fazer os ajustes necessários. Obrigado, Ana, por esclarecer o processo de registro para mim. De nada, John. A inscrição para eventos pode ser simples quando você seguir as instruções fornecidas. Agradeço a sua orientação. Agora sinto-me mais confiante na conclusão do registro. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite o evento, John, e aproveite ao máximo a experiência. Vou, Ana. Mais uma vez obrigado pelo vosso apoio. Um bom registro e um evento memorável. Lição 13. Priorizar o sono para o bem-estar. Ana, ultimamente tenho sentido cansaço. Alguma sugestão sobre como melhorar os meus níveis de energia? Comece por dormir o suficiente, John. Objetivar 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Vou tentar fazer algumas alterações e priorizar o meu sono. Existem dicas para dormir melhor. Estabeleça uma rotina para dormir, evite cafeína e dispositivos eletrónicos antes de dormir e crie um ambiente de sono calmo. E se eu tiver problemas para adormecer ou continuar a dormir? Pratique técnicas de relaxamento como respiração profunda ou meditação. Se o problema persistir, considere procurar aconselhamento médico. A hora em que vou para a cama e acordo importa? Sim, John. Tente manter um horário de sono consistente, indo para a cama e acordar à mesma hora todos os dias. O cochilo durante o dia pode ajudar com os níveis de energia. Se cochilos curtos podem ser benéficos, mas evite cochilos longos ou cochilos muito perto da hora de dormir, pois podem atrapalhar o sono. Existem fatores de estilo de vida que possam afetar a qualidade do sono. Sim, certos hábitos como o consumo excessivo de álcool, o tabagismo ou a ingestão de refeições pesadas antes de dormir podem interferir no sono. E o exercício? Ajuda no sono. A atividade física regular pode promover um sono melhor, mas evite treinos intensos perto da hora de dormir, pois pode energizá-lo. Quanto tempo leva para ver os benefícios de priorizar o sono? Praticar consistentemente bons hábitos de sono pode melhorar os níveis de energia e o bem-estar geral dentro de algumas semanas. O sono pode afetar outras áreas da minha vida, como a produtividade e o humor. Absolutamente, John. O sono de qualidade é essencial para a função cognitiva, regulação do humor e ótimo desempenho diário. Obrigado, Ana, por enfatizar a importância do sono. Vou fazer disso uma prioridade a partir desta noite. De nada, John. Lembre-se, uma mente e um corpo bem descansados contribuem para uma vida mais saudável e gratificante. Felicidades, John. Aqui está para dormir melhor e aumentar a vitalidade. Lição 14, dicas de valet. Caso contrário, devo estar ciente ao usar um serviço de valet. Lembre-se de recolher todos os seus pertences no valet. Isso é um bom ponto. Não gostaria de esquecer nada importante. É fácil ignorar pequenos itens quando está com pressa. Há algum item específico sobre o qual eu deva ter cautela. Certifique-se de recuperar as suas chaves, telemóvel, carteira e quaisquer objetos de valor. Vou ter isso em mente. Não gostaria de perder nenhum desses. É sempre melhor verificar novamente antes de sair. E o bilhete de manobrista. Devo guardá-lo comigo. Sim, o valet ticket é importante para recuperar o seu veículo mais tarde. Vou certificar-me de que o mantenho num local seguro. Isso é uma boa ideia. É a sua prova de propriedade para o carro. Existem dicas adicionais para uma experiência de valet tranquila. É uma boa prática dar gorjeta ao valet pelo seu serviço. Quanto devo normalmente dar gorjeta? O padrão é normalmente de alguns dólares, dependendo do nível de serviço. Terei algum dinheiro pronto para dar gorjeta então? Isso é atencioso. O valet irá apreciá-lo. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? É uma boa ideia expecionar o seu veículo para quaisquer danos no momento da devolução. É uma precaução sábia. Vou ter a certeza de que o farei. É melhor abordar quaisquer preocupações antes de sair do local. Obrigado por partilhar estas dicas de valet, Ana. De nada, John. Espero que o ajudem a ter uma experiência tranquila. Agradeço o seu conselho. É sempre bom estar bem preparado. Absolutamente. Garante um encontro sem complicações com o serviço de valet. Vou ter todas estas dicas em mente para a minha próxima experiência de manobrista. Fico feliz em poder ajudar-te, John. Viagens seguras. Obrigado, Ana. A sua orientação é valiosa. Vamos continuar a aprender uns com os outros. Aula 15. Explorando o centro da cidade. Quero ir ao centro da cidade. Está com sorte. A paragem de autocarro fica mesmo ao virar da esquina. Isso é conveniente. Com que frequência circulam os autocarros? Têm horários frequentes, normalmente de 10 a 15 minutos. Isso é fantástico. Não vou ter de esperar muito por um autocarro. Exatamente. Os transportes públicos são eficientes na cidade. Há algum número de autocarro específico que eu deva procurar? O número do autocarro que precisa é 23. Vai diretamente para o centro da cidade. Perfeito. Vou ficar de olho no autocarro número 23. Não se preocupe, os autocarros estão normalmente bem rotulados com os seus números. Quanto tempo demora a viagem de autocarro para chegar ao centro da cidade? Deverá demorar cerca de 20 minutos, dependendo do tráfego. Isso não é tão mau. Vai dar-me tempo para apreciar a vista. Sim, poderá ver alguns marcos interessantes ao longo do caminho. Há alguma paragem que eu deva ter conhecimento antes do centro da cidade? O autocarro fará algumas paragens, mas vou informá-lo quando for a hora de descolar. Agradeço isso. Não quero perder a minha paragem. Não há problema, John. Vou certificar-me de que está informado. Há alguma tarifa de autocarro específica que tenho de pagar? É melhor ter uma mudança exata para a tarifa de autocarro, que é de 2 dólares e 50 cêntimos. Vou certificar-me de ter a quantidade certa pronta. Isso é inteligente. Isso tornará o processo de embarque mais suave. Assim que chegar ao centro da cidade, há algum sítio que recomende visitar. O centro da cidade tem muitas atrações. Vale a pena explorar o Parque Central e o Museu de Arte. Vou definitivamente verificar isso. Obrigado pelas recomendações. De nada, John. Aproveite o seu tempo no centro da cidade. Estou ansioso por isso. Obrigado pela sua ajuda, Ana. A qualquer hora, John. Tenha um dia fantástico a explorar a cidade. Vou, Ana. Vamos continuar a partilhar as nossas experiências e descobertas. Lição 16. Diversão de compras. Ainda bem que tivemos tempo de fazer compras. Isso tornou a espera mais agradável. Absolutamente. Fazer compras acrescenta sempre emoção à experiência. Concordo. Além disso, encontramos algumas ótimas ofertas hoje. Sim, esses descontos foram fantásticos. Adoro conseguir um bom negócio. É gratificante encontrar o que precisa a um preço mais baixo. Definitivamente. Torna a experiência de compra ainda melhor. E poupa-nos algum dinheiro também. Isso é um bónus. Podemos usar as poupanças para outra coisa. Exatamente. É bom ter fundos extras para outras atividades. Fico feliz que aproveitamos ao máximo o nosso tempo de compras. Eu também. Melhorou o nosso prazer geral do dia. Fazer compras pode ser uma experiência divertida e gratificante. Absolutamente. Acrescenta um toque especial aos nossos saídas. Já estou ansioso pela nossa próxima aventura de compras. Conte comigo. É sempre um prazer fazer compras consigo. Da mesma forma, John. Fazemos uma grande equipa de compras. Obrigado, Ana. Vamos continuar a desfrutar destas experiências juntos. Concordo, John. Aqui estão as viagens de compras mais agradáveis no futuro. Lição 17. Artesanato de velas. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que vais gostar de criar as tuas próprias velas únicas. Obrigado, John. Estou muito entusiasmado por experimentar fazer velas. É um passatempo maravilhoso que permite expressar a sua criatividade. Sempre gostei de velas, por isso fazer as minhas sou incrível. Terá a liberdade de escolher as cores, aromas e designs. É por isso que estou mais ansioso personalizá-los. É uma ótima maneira de adicionar um toque pessoal ao seu espaço de vida. Mal posso esperar para ter velas bonitas e perfumadas em volta da minha casa. E terá a satisfação de saber que os fez você mesmo. Isso é verdade. Será uma experiência gratificante, tenho a certeza. Além disso, pode até dar-lhes presentes atenciosos a amigos e familiares. É uma ideia brilhante. Velas artesanais fazem presentes tão adoráveis. Eles fazem. É um presente único e sincero que as pessoas apreciam. Já estou a pensar em diferentes designs de velas que posso criar. Deixe a sua imaginação correr solta. São tantas as possibilidades. Vou definitivamente experimentar cores e aromas diferentes. Essa é a beleza da criação de velas. Criatividade sem fim. Obrigado mais uma vez, John, por me inspirar a explorar este ofício. De nada, Ana. Fico feliz por poder apresentar-vos algo novo. Mal posso esperar para mergulhar no mundo da fabricação de velas. Vai ser ótimo. Aproveite a viagem, Ana. Tenho a certeza que vais criar velas fantásticas. Agradeço o seu encorajamento. Estou pronto para esta emocionante aventura. Boa sorte, Ana. Sei que vais sobressair nos teus esforços de criação de velas. Lição 18. Estadia conveniente em hotel. A sua estadia no hotel é conveniente. Há salva-vidas na piscina. Absolutamente, John. O hotel tem um salva-vidas de plantão na piscina. Isso é reconfortante. A segurança é sempre uma prioridade, especialmente perto da água. Concordo. É importante ter profissionais treinados que supervisionam as atividades da piscina. Dá tranquilidade saber que alguém está a vigiar. Definitivamente. O salva-vidas garante uma experiência de natação segura e agradável. Tem horários específicos em que o salva-vidas está de plantão. Sim, o salva-vidas está presente durante as horas designadas todos os dias. É bom saber disso. Podemos planear o nosso tempo de piscina em conformidade. Exatamente. É melhor nadar quando o salva-vidas está disponível. Agradeço o compromisso do hotel com a segurança dos hóspedes. Levam-no a sério e priorizam o bem-estar dos seus hóspedes. Para além do salva-vidas, existem outras medidas de segurança em vigor. Sim, o hotel implementou vários protocolos de segurança. Quais são algumas das medidas que têm em vigor? Dispõem de sinalização clara, equipamento de emergência e manutenção regular da piscina. Parece que adotaram uma abordagem abrangente da segurança. Definitivamente. Pretendem que os hóspedes tenham uma estadia sem preocupações. Isso é louvável. Acrescenta-se à experiência global e satisfação. Absolutamente. É essencial para um hotel priorizar a segurança dos hóspedes. Fico feliz por termos escolhido um hotel que valoriza o nosso bem-estar. Eu também, John. É reconfortante saber que estamos em boas mãos. Obrigado por verificar todos os detalhes importantes, Ana. De nada, John. Tenho sempre a certeza de priorizar a segurança ao planear viagens. É uma das razões pelas quais gosto de viajar contigo, Ana. Da mesma forma, John. Fazemos uma grande equipa quando se trata de garantir uma experiência segura e agradável. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos continuar a priorizar a segurança em todas as nossas aventuras futuras. Absolutamente, John. Segurança em primeiro lugar, sempre. Lição 19. Envolvendo. Balcão agora. Muito bem. Vamos terminar. E depois podemos. Saia e pegue um jantar. Estou a ficar com fome. Parece um plano. Podemos encontrar um bom restaurante nas proximidades. Estou com vontade de comer comida italiana. E tu? O italiano parece-me bem também. Vamos procurar um restaurante italiano. Ótimo. Vou liquidar rapidamente o pagamento aqui no balcão. Leve o seu tempo. Vou esperar-te perto da entrada. Tudo feito. Obrigado pela sua paciência, John. De nada, Ana. Não demorou muito. Agradeço a sua compreensão. Vamos saciar a nossa fome agora. Absolutamente. Estou ansioso por uma refeição deliciosa. É sempre bom saborear boa comida depois de um dia produtivo. Não podia estar mais de acordo. É um deleite bem merecido. E é ainda melhor quando partilhado com boa companhia. Fico feliz por pudermos partilhar esta experiência gastronómica juntos. Eu também, John. Foi um dia maravilhoso. De facto. Vamos aproveitar ao máximo a nossa noite também. Tenho a certeza que será agradável. Sempre nos divertimos muito. Isso é verdade. As nossas conversas e risos tornam cada momento especial. Agradeço a nossa amizade, John. Significa muito para mim. O sentimento é mútuo, Ana. És um amigo incrível. Obrigado, John. Vamos continuar a criar belas memórias juntos. Absolutamente. Mais aventuras e bons tempos pela frente. Felicito, John. Vamos aproveitar o nosso jantar agora. Não podia estar mais de acordo. Vamos torná-la uma noite memorável, Ana. Lição 20. Negociação de selo. Para designs únicos ou edições limitadas, trocas selos com outros colecionadores. Absolutamente, John. A negociação de selos é uma ótima maneira de expandir a minha coleção. Como costuma encontrar outros colecionadores para negociar? Existem fóruns online e comunidades dedicadas à recolha de selos. Isso soa conveniente. Você pode se conectar com colecionadores de todo o mundo. Sim, é uma oportunidade fantástica para conhecer outros entusiastas. Tem algum selo específico para o qual deseja trocar? Estou atualmente à procura de selos europeus vintage e conjuntos temáticos raros. Já teve negócios bem-sucedidos no passado? Definitivamente. Consegui adquirir selos incríveis através da negociação. Isso é maravilhoso. Acrescenta um sentido de aventura ao passatempo. Faz. Nunca sabes que selos únicos vais encontrar. Tem duplicatas que guarda especificamente para negociação. Sim, gosto de manter duplicatas para fins comerciais. É uma forma inteligente de expandir a sua coleção sem gastar muito. Exatamente. É uma situação ganha-ganha para ambas as partes envolvidas. Como é que se garante um comércio justo na troca de selos? Costumamos discutir a condição e o valor dos selos de antemão. Isso é importante para evitar mal-entendidos ou decepções. Absolutamente. A comunicação clara é fundamental no comércio de selos. Fez alguma ligação duradoura através da negociação de selos? Sim, conheci pessoas maravilhosas que partilham a mesma paixão. É ótimo que a coleção de selos aproxime as pessoas. Realmente, sim. Temos um interesse comum que nos une. Frequente as exposições de selos ou eventos para conhecer pessoalmente colecionadores. Sim, gosto de assistir a mostras de selos e exposições sempre que possível. Deve ser emocionante ver selos raros de perto e conhecer outros colecionadores. É uma experiência emocionante, John. Aprendo sempre algo novo. Fico feliz que tenha encontrado um passatempo que te traz alegria e que te conecta com os outros. Obrigado, John. A recolha de selos enriqueceu verdadeiramente a minha vida. Continua a explorar e a negociar, Ana. A sua coleção vai continuar a crescer. Vou, John. E quem sabe, talvez um dia eu encontre aquele selo esquivo que tenho procurado. Acredite na sua paixão e determinação, Ana. Boas negociações. Obrigado, John. O vosso apoio significa muito para mim. Vamos continuar a desfrutar dos nossos hobbies juntos. Lição 21 Rotina de exercícios É geralmente recomendado fazer exercício pelo menos 3 a 4 dias por semana. Correto. O exercício regular tem muitos benefícios para a saúde. Quais são alguns tipos de exercícios que posso incorporar na minha rotina? Pode incluir uma mistura de exercícios cardiovasculares, treino de força e exercícios de flexibilidade. Pode dar-me exemplos de exercícios cardiovasculares. Claro, atividades como jogging, ciclismo, natação ou caminhada rápida são ótimas para a saúde cardiovascular. E os exercícios de treino de força? Os exercícios de treino de força envolvem levantar pesos, usar bandas de resistência ou fazer exercícios de peso corporal como flexões e agachamentos. Há algum exercício específico de flexibilidade que eu deveria considerar? Exercícios de alongamento como yoga ou pilates podem melhorar a flexibilidade e ajudar a prevenir lesões. Qual deve ser a duração de cada sessão de exercício? Objetivar pelo menos 30 minutos de exercício de intensidade moderada por sessão. Isso soa viável. E se eu não tiver 30 minutos completos? Mesmo períodos de exercício mais curtos, como 10 minutos de cada vez, ainda podem ser benéficos. Devo fazer exercício à mesma hora todos os dias. Não é necessário ter um horário fixo, mas a consistência é a chave. Encontre um horário que funcione melhor para si e cumpra com ele. Não há problema em ter dias de descanso entre os treinos. Sim, os dias de descanso são importantes para a recuperação. Ouça o seu corpo e dêem tempo para descansar e reparar. Como posso ter a certeza de que me mantenho motivado a fazer exercício regularmente? Defina objetivos realistas. Encontre atividades de que goste e considere fazer exercício com um amigo ou participar de uma aula de fitness para aumentar a motivação. Devo consultar um médico antes de iniciar uma rotina de exercícios. Se tem alguma condição ou preocupação de saúde subjacente, é sempre uma boa ideia consultar um profissional de saúde. Vou ter isso em mente. Segurança em primeiro lugar. Absolutamente, John. A sua saúde e bem-estar devem ser sempre uma prioridade. Obrigado por partilhar estas dicas de exercício, Ana. De nada, John. Espero que o ajudem a estabelecer uma rotina regular de exercícios. Agradeço a sua orientação. Vamos continuar a apoiar as jornadas de fitness uns dos outros. Definitivamente, John. Um estilo de vida mais saudável e ativo. Lição 22. Desfrutar de música ao ar livre. E a música? Podemos trazer um altifalante portátil e tocar algumas músicas. Isso soa como uma boa ideia. A música pode melhorar a experiência ao ar livre. Devemos considerar algum tipo específico de altifalante portátil. Procure um altifalante portátil que seja durável, à prova d'água e tenha uma boa duração da bateria. Existem restrições à reprodução de música em espaços públicos ao ar livre. É importante respeitar a paz e o sossego dos outros. Mantenha o volume a um nível razoável e esteja atento ao seu entorno. Isso faz sentido. Não queremos incomodar os outros. Exatamente. É tudo uma questão de apreciar a música enquanto é atencioso. Que géneros de música gosta de ouvir ao ar livre? Gosto de uma variedade de géneros, mas para ambientes exteriores, melodias animadas ou melodias relaxantes criam muitas vezes um ambiente agradável. Podemos criar uma lista de reprodução juntos para as nossas aventuras ao ar livre. Isso é uma ótima ideia. Podemos adicionar músicas que ambos gostamos e tornar a experiência mais agradável. Que tal se revezarem para escolher as músicas da lista de reprodução? Gosto dessa ideia. Vai permitir-nos partilhar a nossa música favorita e descobrir novas canções. Devemos trazer baterias extras ou um banco de energia para o alto-falante portátil. É sempre uma boa ideia ter opções de energia de reserva, especialmente para saídas mais longas. Vou certificar-me de levar algumas baterias extras e um banco de energia. Ótimo! Desta forma podemos manter a música a tocar sem interrupções. Há mais alguma coisa que devemos considerar para a nossa configuração musical? Pode ser útil trazer um pequeno tapete ou cobertor para colocar o alto-falante. Vai ajudar a amplificar o som e a portuguê-lo do chão. Vou adicionar um tapete à nossa lista de itens essenciais ao ar livre. Perfeito! Vai criar uma melhor experiência de audição para todos nós. Obrigado pela sua contribuição, Ana. Estou ansioso pelas nossas aventuras musicais. De nada, John. Será uma forma deliciosa de desfrutar do ar livre. Vamos fazer alguns momentos memoráveis com a música como nossa companheira. Absolutamente, John. Deixe a música levar-nos nas nossas viagens ao ar livre. Lição 23. Construir uma marca pessoal. Ao enfrentar desafios, é importante encontrar soluções com calma. Abordar os problemas com uma mentalidade calma permite um pensamento mais claro e uma resolução eficaz de problemas. Como é que se pode construir uma marca pessoal? Construir uma marca pessoal envolve mostrar suas habilidades, valores e conhecimentos únicos para criar uma impressão positiva e memorável. É necessário ter uma marca pessoal no mundo profissional de hoje? Sim, ter uma marca pessoal ajuda a diferenciar-se e cria oportunidades de crescimento de carreira e networking. Quais são alguns passos para começar a construir uma marca pessoal? Comece por definir os seus objetivos, identificando os seus pontos fortes e compreendendo o seu público-alvo. Como posso mostrar as minhas competências e conhecimentos? Utilize plataformas online como o LinkedIn, crie um site profissional e partilhe conteúdos valiosos relacionados com a sua área. É importante manter a consistência no personal branding. A coerência é fundamental. Garanta que a sua presença online, mensagens e ações estejam alinhadas com a imagem de marca desejada. O networking pode ajudar na construção de uma marca pessoal? Devo procurar ativamente feedback para melhorar a minha marca pessoal? Sim, o feedback é valioso. Procure a opinião de mentores, colegas ou clientes para obter insights e fazer os ajustes necessários. Como posso permanecer autêntico enquanto construo a minha marca pessoal? Mantenha-se fiel aos seus valores, mostre as suas qualidades únicas e mantenha a honestidade e a transparência nas suas interações. O personal branding pode ir além da vida profissional. O personal branding também pode influenciar as relações pessoais e a forma como é percebido em vários aspectos da vida. Obrigado por partilhar estas ideias, Ana. Vou começar a trabalhar na construção da minha marca pessoal. De nada, John. Boa sorte na criação de uma marca pessoal atraente e autêntica. Continuemos a apoiar-nos mutuamente nas nossas jornadas pessoais e profissionais. Absolutamente, John. Um presente para construir marcas pessoais notáveis e causar um impacto positivo. Concordar. Edição 24. Ir juntos. Vai ser mais divertido andar juntos. Devemos fazer uma lista de verificação das coisas que precisamos trazer. Sim, vamos fazer uma lista para garantir que não esquecemos nada importante. Quais são alguns elementos essenciais que devemos incluir na nossa lista? Devemos embalar água, snacks, protetor solar, um mapa ou dispositivo de navegação e quaisquer itens específicos relacionados com o nosso passeio. Devemos levar algum equipamento de segurança, como um kit de primeiros socorros. É sempre uma boa ideia ter um kit básico de primeiros socorros à mão, por precaução. Temos de considerar a previsão do tempo ao fazer as malas. Sim, verificar a previsão do tempo ajudar-nos a a vestir-nos adequadamente e a trazer todos os artigos necessários, como guarda-chuvas ou casacos. Devemos trazer alguma opção de entretenimento, como livros ou jogos. Se antecipamos o tempo de inatividade, trazer alguma forma de entretenimento pode ser uma boa ideia para nos mantermos envolvidos. Que tal uma câmera para captar as nossas memórias? Sim, trazer uma câmera ou um smartphone com uma boa câmera vai permitir-nos captar os belos momentos que encontramos. Devemos levar sacos extras para eventuais lembranças ou lixo. Sim, ter sacos extras para lembranças e lixo ajudará a manter o ambiente limpo e organizado. Há algo específico que temos de considerar para o nosso modo de transporte? Dependendo do nosso modo de transporte, devemos fazer as malas em conformidade, quer se trate de transporte público ou de um veículo particular. Muito bem, penso que agora temos uma lista abrangente. Ótimo! Vamos verificar novamente a lista antes de sairmos para garantir que temos tudo o que precisamos. Quando estivermos tudo pronto, podemos embarcar na nossa aventura juntos. Obrigado por sugerir que vamos juntos, Ana. É sempre mais agradável partilhar experiências. Vamos nessa aventura e criar histórias que apreciaremos por toda a vida. Estou pronto, John. Vamos tornar este dia inesquecível. Lição 25. Escolhendo o apartamento perfeito. Acho que um quarto seria perfeito para mim. Algum outro conselho? Considera a localização e a proximidade de comodidades como mercerias, transportes públicos e parques. Devo ter em conta a proximidade do apartamento ao meu local de trabalho. Sim, viver perto do seu local de trabalho pode poupar-lhe tempo de deslocação e tornar a sua rotina diária mais conveniente. E quanto à segurança geral do apartamento? Procure apartamentos em bairros seguros com entradas seguras e considere recursos como sistemas de segurança ou pessoal de segurança no local. Existem comodidades específicas que devo procurar no complexo de apartamentos. Comodidades como ginásio, lavandaria, opções de estacionamento ou uma área comum podem melhorar a sua experiência de vida. Que tal considerar a iluminação natural e a ventilação do apartamento? Iluminação natural e boa ventilação podem criar um ambiente agradável, por isso vale a pena considerar. É importante verificar minuciosamente os termos e condições do arrendamento. Absolutamente. Leia atentamente o contrato de arrendamento para entender os termos, incluindo aluguel, depósito de segurança, políticas de animais de estimação e responsabilidades de manutenção. Devo visitar o apartamento pessoalmente antes de tomar uma decisão? Sim, visitar o apartamento permite ver o espaço real, avaliar o seu estado e ter uma sensação do bairro. É aconselhável falar com inquilinos atuais ou anteriores para os seus insights. Falar com inquilinos atuais ou anteriores pode fornecer informações valiosas sobre o complexo de apartamentos e a capacidade de resposta do senhorio. Que tal considerar a acessibilidade geral e o orçamento do apartamento? É crucial garantir que o aluguel e as despesas associadas se encaixem confortavelmente dentro do seu orçamento. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Vou ter estes fatores em mente durante a minha procura de apartamento. De nada, John. Tenho a certeza que encontrará o apartamento de um quarto perfeito que satisfaz todas as suas necessidades. Agradeço a sua orientação. É reconfortante ter a sua contribuição neste processo. Estou aqui para ajudar, John. Boa sorte com a sua pesquisa de apartamento. Espero que encontre um lugar confortável e acolhedor para chamar de lar. Obrigado mais uma vez, Ana. O vosso apoio significa muito para mim. A qualquer hora, John. Fico feliz em poder ajudá-lo. Feliz caça de apartamento. E, claro, um! Filiz caça de apartamento. Compjesãoiram Easter Veja Viv amor und Crus alt производ